Até mesmo o aeroporto já cancelou qualquer voo de recriação e toda a nação está neste momento em guerra. O primeiro ministro já declarou, estamos em guerra e evidentemente vem a reapaliação, não se sabe quanto tempo vai durar. Mas eu quero pedir, ore especificamente, tome o Salmo 83. Então a igreja precisa estar unida neste momento em oração. Vamos orar, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que há uma promessa para aquele que ora pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Valnice Milhomes e o pastor Marco Feliciano trouxeram um forte alerta ao povo de Deus para entrarem em oração em favor de Israel. Após o país declarar guerra contra o grupo terrorista Hamas, O mesmo que apoiou e parabenizou o atual presidente Lula pela vitória nas eleições de 2022 para os servos de Deus. Tudo isso é mais um sinal de que Jesus está às portas. Salmo, 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 meus guerreiros de oração. Uma palavra urgente. Você acabou de assistir a live, mas eu estou em São Paulo neste presente momento para a oitava conferência de intercessão anual da Igreja Bola de Neve. E hoje pela manhã eu fui surpreendida com o bombardeio de notícias do que está ocorrendo neste presente momento em Israel. Uma guerra desenfreada do Hamas, tendo reféns civis, tomando base, entraram por terra, ar e mar. E a inteligência de Israel foi apanhada de surpresa. 22 israelenses já morreram, há pessoas feridas, há pessoas dizendo que estão sem qualquer assistência, não estavam preparados e é um ataque generalizado. E a coisa impressionante é esta. Há 50 anos, exatamente, no dia 6 de outubro, houve a invasão dos vários países em volta de Israel na chamada Guerra do Yom Kippur. Todos estavam em jejum em casa, foram surpreendidos, a inteligência foi surpreendida. E hoje, 50 anos depois, dia 6 de outubro, ontem à noite, guerra de surpresa. Só que enquanto se mirrar a Torá. Hoje, Israel é o dia de festejar, todas as sinagogas saindo pelas ruas, dançando com a Torá, celebrando o casamento de Israel com a palavra, com a Torá. É chamado o casamento, o dia de uma grande alegria. No entanto, acordam para se mirrar a Torá, no meio de uma guerra. Até mesmo o aeroporto já cancelou qualquer voo de recriação. E toda a nação está, neste momento, em guerra. O primeiro-ministro já declarou, estamos em guerra. E, evidentemente, vem a retaliação, não se sabe quanto tempo vai durar. Mas eu quero pedir, ore, especificamente, tome o Salmo 83. Que seja o Salmo 83 a base da nossa oração, na intercessão. Nunca se esqueça. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperam os que te amam. Um beijo no seu coração, desde a Igreja Bola da Neve, aqui em São Paulo. E, certamente, um tempo glorioso com essa igreja linda, maravilhosa. Cus o presidente apóstolo Rino, um grande amigo, um homem de Deus. Que levantou uma nova geração. E que você seja muito abençoado. E este dia de se mirrar a Torá, seja um dia em que a palavra tome um lugar especial no seu coração. O Senhor acabou de ouvir tudo sobre isto. E como as coisas mostram que Jesus está às portas. Maranata. Olá, pessoal. Bom dia. São 11 horas e 49 minutos. Eu estou aqui na minha casa, o que raramente acontece de sábado. E, para a nossa tristeza, nós acordamos aí com a notícia de que Israel está sob ataque do povo palestino. O Hamas, que é uma entidade terrorista, já assumiu os atentados. Já se fala em milhares de mísseis lançados contra a nação de Israel. Eu tenho amigos que moram em Israel e, hoje pela manhã, já mandaram mensagem rogando as orações. Quero dizer aqui para o Yaron, para a Ingrid e para todos os nossos irmãos que moram aí em Jerusalém, ou em Tel Aviv, ou em Nazaré, em todas as cidades de Israel, que nós estamos em oração por vocês. O mundo passa por um transtorno. Jesus está voltando, ou alguém tem dúvida disso. Nós estamos aí com o aquecimento do nosso planeta. Acho que aqui no Brasil nós nunca vivemos uma intensidade de calor como nós estamos vivendo nesses últimos dias. A Ketlin estava me contando que, hoje de manhã, teve terremotos na Ketlin. Onde? No México, na Nova Guiana. No México, na Nova Guiana e no Afeganistão. Essa guerra iminente que está entre Israel, porque, conhecendo Israel, eles não vão ficar calados, eles vão dar o troco. Já se fala que lá em Israel está tendo pessoas sendo sequestradas. Então, está estartado, nesse momento, uma guerra no Oriente Médio. Somado à guerra da Ucrânia com a Rússia, que não termina, o mundo que já está padecendo, nós viemos aí de uma guerra biológica contra o Covid, agora a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e agora a guerra de Israel contra a Palestina, ou os palestinos contra Israel. Então, a igreja precisa estar unida, nesse momento, em oração. Vamos orar, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que há uma promessa para aquele que ora pela paz em Israel, pela paz de Jerusalém. Israel vive, e em nome de Jesus, nós vamos aqui, irmanados em oração, pedir a Deus que proteja a todos os nossos irmãos israelitas, e que o mundo busque um consenso de paz. Nós, cristãos, acreditamos em paz, apesar que a paz plena só há em Jesus Cristo. Então, oremos. Se você tiver cultos hoje, nas suas células, na sua igreja, hoje é sábado, as Assembleias de Deus geralmente fazem o culto de senhoras, o culto de mocidade. É, por favor, onde você estiver, nos congressos, faça um clamor, peça ao seu pastor, que ore pela paz em Israel. Que Deus abençoe todos vocês. Vou deixar essa livezinha aqui, salva, no feed do meu Instagram, tá bom? Oremos. Que Deus traga paz sobre Israel. Um beijo no coração de vocês. Orem por Israel. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.